Hey, eu sou o Diego Durante e sim, hoje é aquele vídeo que você pega ele, indica para os seus amigos, para eles assistirem a sua série favorita ou você pega esses três motivos que eu vou dar para você assistir agora mesmo a série Lucifer e começa a assistir hoje mesmo. É isso mesmo, hoje eu vou fazer os três motivos para você parar tudo e assistir a série Lucifer na Netflix. A adaptação da HQ de Mike Carey da DC Comics Vertigo ganhou o mundo e já é um sucesso. É impossível você não ter escutado falar dessa série que é a série Lucifer e sim, ela foi resgatada pela Netflix. Como o próprio nome sugere, Lucifer, o rei do inferno, sei lá o que vocês chamam ele, se cansa de ser o que ele é e resolve mudar de Ares. Aí é onde a história toda começa. Ele se muda para Los Angeles e lá encontra uma nova função para os seus poderes que é ajudar os policiais a desvendar os mistérios e aprender bandidos a fazer, a ajudar a lei e ele deixa de ser um cara mau e para se tornar um cara bom. Esse é mais um caso que a gente se apaixona pelo diabo. Tem lá Casa de Papel que eu vou deixar o link aqui em cima se você quiser assistir a minha crítica da temporada nova que a gente se apaixona pelos bandidos, aqui a gente se apaixona pelo diabo. Vai entender, né? O primeiro motivo é simplesmente o ator Tom Ellis. Sim, o ator galês Tom Ellis, ele é encarregado de interpretar aqui o Lucifer, o personagem principal dessa série. E eu vou pegar a minha colinha porque ele já se destacou em algumas séries britânicas como Tom Ellis, então é um dos motivos para você assistir agora mesmo a série Lucifer que está disponível na Netflix porque ele torna o personagem um tanto quanto carismático e você se apaixona por ele perdidamente. Então é um dos motivos aqui mais legais para você assistir uma série quando um personagem indicativo. Então Tom Ellis faz jus ao papel que recebeu. O segundo motivo são os criadores da série. O principal responsável criativo da série é Tom Capinos. Sim, o criador da série Carly Fornication que também fez muito sucesso na sua época. A série é estrelada por David Duchovny, Lynn Wiseman, é o diretor do piloto e também o produtor executivo dessa série maravilhosa que está dando o que falar e todo mundo ama. E para completar também tem o criador de Piratas do Caribe, Jack Buckhamman, não sei falar esses nomes difíceis. E Jonathan Littman que também fez CSI que também é uma série de sucesso. Então aí os criadores da série são de peso, então vale a pena assistir já pelos trabalhos que eles já fizeram na televisão e no cinema. Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo para fechar essa lista é que a série gerou polêmica. Sim. Todo mundo sabe que Lucifer representa um símbolo aí, né? Tipo, na religião. Mas o que todo mundo precisa é saber diferenciar ficção da realidade. Foi então que uma associação norte-americana, a One Million Mothers, criou uma petição para a série não ser vinculada na televisão. Segundo essa organização, a série comete falta de respeito com o cristianismo e como ele é descrito na Bíblia. Mas é aquilo que a gente falou, né? Tem que saber diferenciar. E se a série causou polêmica, pode assistir agora mesmo que ela é ótima, ó. Se faz aquela coisinha ali, se deixa alguém incomodado, é porque a série é boa e vale a pena assistir. Então esses foram os três motivos. O ator principal, Tom Ellis, os criadores e diretores executivos da série que já foram envolvidos em diversos outros projetos bacanas. E ela se envolveu em polêmica, então com certeza ela é uma série muito boa. Também porque a Netflix fica aí subentendido um quarto motivo para você assistir. Foi porque a série foi resgatada pela Netflix e ganhou uma temporada completa, bem diferente, por sinal, das anteriores, pela Netflix. Infelizmente, a próxima temporada da série será a última, mas para a felicidade de todos, ela ganhará mais episódios do que o normal. Para todo mundo não sentir falta aí de Lucifer e desse diabo maravilhoso que a gente ama. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, até a próxima.